Música Feminíssima moda entrando no ar a partir de agora E nós começamos com rara joias E a Helena hoje nos trouxe peças muito bacanas pra gente usar agora nessa entrada de verão, não é Helena? O que que tu trouxesse, Rolange? Hoje eu trouxe mais uma parte da nossa nova coleção Estamos mostrando umas peças, hoje até vim usando pra gente ver melhor a composição, como fica Então o que que acontece? Que a minha agora vai se usar muito pérolas também, né? Vem verão Que pérola é? É eterna, né? É eterna e no verão ela fica linda, não é? Com as roupas coloridas, o bronzeado, ela combina com tudo Sim, e o que acontece? Às vezes muda, mas é mais o formato Agora a gente tá vendo mais a pérola chiclete, que é uma tendência Que é uma pérola que eu trouxe hoje, que eu vou mostrar Que tá na pulseira, tá no brinco O que que acontece? É uma pérola que ela tem todo o movimento Ela é mais comprida e também ela tem muita presença É essa que tá no teu brinco, que é chamada pérola chiclete É a famosa pérola chiclete E ele tem todo o movimento, porque ele mexe, não é? Sim, então ele faz um jogo de encontro, assim, que é muito bacana Que é uma tendência da nossa coleção também, que são as formas da gente tá brincando com isso Claro Esse anel também é uma outra proposta de movimento, assim Aí depois também falar desse brinco em cristal A composição do cristal com a pérola e o ouro amarelo Porque fica super charmoso, né? Tudo a ver com o verão mesmo Semana passada a gente falou dos cristais Eu adorei esse brinco aqui, achei ele um espetáculo Sim, esse brinco chegou com tudo É um brinco em ouro branco São algumas peças que a gente tá fazendo Porque realmente o ouro branco vem de novo, agora no verão Então tá super moderno, assim Com o formato das formas geométricas, os dois triângulos que se desencontram E esse é um brinco aqui que ele vai tanto do dia a dia pra uma festa Com certeza, tu faz um penteado, prende o cabelo Tu pode ir pra um casamento, pode ir numa festa Daqui a pouco tu tá com um look mais básico Tu joga ele, vai de como a mulher se arruma De qual forma que ela quer, né? Hoje a gente trouxe também um ponto de luz em ouro branco Também com safira, também pra compor Qual é a base de preço desse ponto de luz, Eliana? Esse ponto de luz fica em torno de R$650, né? Porque tem uma safira e o ouro branco, então é um preço super acessível Super acessível, né? Sim, é uma peça de ouro que tu vai ter super destaque também Claro Então vale muito a pena E o ponto de luz, ele fica o chave, né? Fica E tu pode jogar, como a gente já mostrou aqui, também com outros colares mais longos Claro Também com elos maiores, também tu combina Fazer uma combinação como tu fizesse aí, né, Eliana? É, o que a gente tem aqui hoje? A gente tem um colar, aquele do nome, que tá voltando As pessoas gostam muito de usar Tem um colar de pérola mais curto E um colar mais longo também, com as pérolas irregulares também Tá Né, com o brilho Então, assim, uma composição, um casaco, uma blusa E tu joga os colares e fica super bem E essa combinação de pulseiras que tu fizesse também ficou muito interessante, não é? Sim, porque são os elos diferentes misturados com a pérola E vem essa pérola que eu tava falando pra vocês Que é a pérola chiclete E ela fica super bacana, que tu pode estar usando Claro E ela dá um destaque, dá uma vida E são peças com preço ótimo também Então vale muito a pena Nossa Só por curiosidade, qual é a base de preço de uma pulseira, assim? Essa aqui tá R$ 880 É, eu percebi, muito bom Sim, então tu vê que é uma peça que tem presença Que é o que a gente quer, às vezes, na joia Que é uma coisa que apareça, né? E com preço super acessível Um super efeito Com certeza O efeito que a gente deseja na joia Um brinco também com o movimento Um brinco tá lindo É, que se desencontram as pérolas Então é essa novidade que a gente trouxe essa semana pra vocês É isso aí As joias, hoje elas vêm também pra gente poder brincar com elas Misturar os estilos, não é? Com certeza Desde que fique harmônico, tá valendo, não é, Helena? A mulher, hoje em dia, tem que ousar, né? Tem que combinar, misturar, porque vale muito a pena A gente vê isso na moda e vê isso na joia também, né? É isso aí Quem quiser conversar com a Helena pessoalmente É só dar uma ligadinha Marcar o seu horário Que tu atende no escritório, não é, Helena? Sim, na mostardeira, ali, na 366 E a Helena tem, assim, gente Uma variedade, assim, de joias Tanto aquela joia mais pesada Que a gente até nem mostra aqui Mas a gente procura mostrar peças mais pro dia a dia, não é, Helena? Até aquela joia mais básica Semana que vem a Helena está de volta Pra mostrar as novidades da Rara Joias Não saiam daí, porque o programa está apenas começando